Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu ouvi essa frase pela primeira vez, uns 10 anos atrás, quando eu tinha acabado de entrar na faculdade. E eu achei que essa frase fez sentido para mim, eu achava que eu entendia de verdade o que ela significava. A ponto de eu começar a tomar algumas decisões importantes da minha vida, levando em conta essa frase. E justificando essas escolhas, dizendo que eu estava seguindo o meu coração, eu estava perseguindo o que eu mais amava. Uma dessas escolhas, só para vocês terem uma ideia, foi abandonar meu curso de engenharia no terceiro semestre, trancar a faculdade, voltar para a minha cidade, para fazer cursinho de novo, vestibular de novo, entrar em outro curso, em outra faculdade. Algumas dessas decisões deram certo, outras nem tanto, mas a conclusão que eu fiquei olhando hoje para trás, é de que essa frase, ela só funciona depois que você descobre quem você é e o que você realmente quer. Essa ficha demorou um pouco para cair em mim, na verdade demorou 28 anos. E isso me faz lembrar de outras decisões que eu tive que tomar, importantes na minha vida. Uma delas foi escolher o curso que eu ia prestar no primeiro vestibular. Eu não sei se essa escolha foi difícil para vocês, mas para mim foi quase que um jogo de loteria. Eu via, abri o guia e via cursos como Relações Internacionais, Odontologia, Publicidade, Jornalismo, e me encaixava, me via fazendo qualquer um deles. E foi tão difícil escolher, que eu acabei escolhendo engenharia, você já sabe o que aconteceu. E hoje eu vejo que eu escolhi a engenharia, porque na época era o curso, ou era a carreira, que todo mundo falava que era a profissão do futuro, que pagava os melhores salários, que você saia empregado já. É claro que na época, eu não justificava assim minha escolha. Eu falava que era porque eu gostava de exatas, porque eu estava fazendo o que eu queria, que eu gostava, eu estava no controle da vida. Ou porque meu pai também era engenheiro, e eu admirava ele e estava seguindo por ali. Eu não percebi que esse passo que eu dei, na hora que eu escolhi engenharia, simbolizou a minha entrada num caminho de vida padrão. Como se eu estivesse seguindo o fluxo, que muita gente estava seguindo também. Na faculdade, eu acabei continuando nesse caminho de vida padrão. E o que é o caminho de vida padrão na faculdade? É você estudar o suficiente para passar nas matérias, você participar do maior número de organizações estudantis que tem disponível, você viajar, fazer um intercâmbio, Ciências Sem Fronteiras, claro, no tempo que sobra, você festar com os amigos, e esse tempo tem que sobrar, gente, que fique muito bem claro aqui, tem que ter esse tempinho para encher a cara um pouco. Quando eu estava começando a buscar o meu primeiro emprego, o meu estágio, eu ainda fui pelo caminho padrão, que me dizia para escolher uma grande empresa, uma multinacional de grife, que pagasse um salário bacana, que me desse a oportunidade de crescer rápido na carreira. E eu segui o caminho, achando que eu estava fazendo o que eu amava, achando que eu estava no controle. E assim eu fiquei cinco anos de carreira, e até dá para falar, dependendo do parâmetro, que eu estava indo bem. Porque nesses cinco anos, eu fui promovido quase todo ano, e quando eu fiz entre 25 e 26 anos por ali, o salário que eu ganhava eu já não conseguia mais gastar. Para alguns de vocês, talvez esses dois pontos que eu acabei de comentar, de você crescer rápido e você ganhar dinheiro, estejam entre os principais indicadores de sucesso. E se para vocês isso está, entre os principais indicadores de sucesso, a minha dica é que você não invente muita moda. Vai pelo caminho padrão. que ele vai te entregar isso, e vai entregar isso rápido. Foi isso que aconteceu comigo. E não tem nada de errado com o caminho padrão. Não tem nada mesmo, de verdade. Só uma opção de escolha de cada um. O que eu percebi é que esses indicadores não estão na minha lista dos principais indicadores de sucesso. E, concluindo, eu percebi também que o caminho que eu tinha escolhido não era o caminho certo para mim. Não era o que ia me realizar. Isso foi um pouco chocante. Eu descobri isso três anos atrás. E quando eu descobri isso, eu fiquei pensando, poxa, o que mais que eu podia ter feito, o que eu podia ter feito diferente se eu tivesse descoberto o meu caminho de verdade, o caminho que faz mais sentido para mim antes, mais cedo. Depois que o choque passou um pouco, que abaixa um pouco a poeira, aí eu percebi, poxa, quer saber? Antes tarde do que nunca. Eu não tinha descoberto, mas vamos olhar para frente. E agora, a partir de agora, eu tenho a chance de realmente escolher se eu quero continuar por esse caminho padrão ou se eu quero sair dessa estrada e me aventurar pela minha própria trilha. Eu escolhi me aventurar. O primeiro passo que eu dei nisso foi largar meu emprego. O segundo passo, tirar 30 dias de férias, que fazia três anos que eu não tirava férias. depois eu fui realizar um sonho de infância, que era fazer um curso de DJ. Sempre quis fazer, nunca conseguia, nunca tinha tempo, fiz. E aí eu fui me animando e comecei a buscar outras coisas. Fui estudar design, para tentar ampliar um pouquinho os limites do meu pensamento. Fui também, comecei a escrever, voltei a escrever, eu sempre gostei muito de escrever. Lancei um blog, coloquei um blog na internet, comecei a compartilhar conteúdos. E nesse processo todo, eu comecei a identificar outros temas que me interessavam bastante. Três deles vieram muito fortes para mim, que é educação, empreendedorismo e geração Y. Junto com esses temas, eu comecei a descobrir coisas que eu fazia muito bem naturalmente também. Uma dessas coisas é ouvir. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. E como eu gosto de ouvir, eu acabo tendo uma facilidade de me colocar no lugar da pessoa. Fazer um exercício de empatia. Isso me dá a chance de poder ajudar a energizar as pessoas a também seguir, eu terei certeza que o caminho que elas estão seguindo é o que faz mais sentido para elas. Eu descobri que eu conseguia fazer isso. E aí eu comecei a tentar juntar todas essas descobertas e falava Poxa, será que eu posso começar a ganhar minha vida nisso? Resolvi arriscar de novo e ajudei a fundar duas startups que nesses três anos me deram a chance de me aproximar e me conectar com pelo menos 20 mil dos jovens de mais alto potencial da nossa geração. mais do que isso eu consegui me dar um passo além com alguns desses jovens e começar a mentorar, começar a trabalhar mais próximo deles. E se por um lado isso me faz ter uma sensação de super realização por tudo que eu estava buscando e estou conseguindo encontrar, por outro me deixa um pouco preocupado ver o tanto de potencial que está sendo desperdiçado. A gente está num momento em que a gente está sendo inundado com informações e com oportunidades. E a gente tem usado uma coisa que eu chamo de filtro da superficialidade para gerenciar tudo isso. A gente usa o filtro da superficialidade por exemplo quando a gente lê só a manchete de uma notícia ao invés de abrir ler a matéria completa. Ou quando a gente vai atrás do resumo do livro ao invés de ler o livro. Ou ainda quando a gente fica colecionando passagens em projetos em organizações estudantis sem se preocupar com o nosso desenvolvimento sem se preocupar em você completar ciclos apenas para você colecionar as estrelinhas ali e colocar no seu currículo. O filtro da superficialidade é super perigoso porque ele aumenta muito a chance da gente ir por caminhos que não são os caminhos que fazem mais sentido para a gente. Gente, uma coisa que vocês têm que perceber uma mensagem para tirar daqui é que esse momento que vocês estão vivendo agora é o momento de longe o momento mais legal da vida de vocês disparado. E vocês podem começar a aproveitar esse momento e canalizar grande parte da energia e do foco de vocês para descobrir o propósito mais puro e mais verdadeiro de cada um. Vocês não precisam ter medo nessa jornada de parecer diferente ou parecer estranho das outras pessoas. Nenhum propósito é igual ao outro. Assim como nenhum ser humano é igual ao outro. Quanto antes vocês descobrirem o porquê de vocês mais cedo mais rápido vocês vão conseguir entender o que vocês querem de verdade na vida de vocês. E aí sim vocês vão estar livres e preparados para compartilhar com o mundo o melhor que vocês têm para dar. A energia mais bela de cada um fazendo o que vocês amam. Obrigado. Obrigado.